Você fica assistindo Outros canais Olha o canal Programa Oss O mestre Sérgio Maribu Só lutador de verdade Eu tô acostumado a entrevistar Só ver o brabo Aí falei isso pra ela em off Aí ela falou, mas eu também sou brabo Me respeita Hoje nós estamos com a menina Mas ela é braba No tatame E aí Júlia? Eu soube que você Entrou no jiu-jitsu por volta de 15 anos De idade E o seu pai tinha uma preocupação muito Grande de botar você Numa academia Que fosse 100% Você tinha feito outras coisas Mas ele queria que você fosse entrar pro jiu-jitsu Porque era uma luta agarrada Que fosse numa aula 100% feminina É isso mesmo? É isso mesmo Acho que pelo meu pai não conhecer a arte Não ter nunca praticado Enfim Ele tinha esse preconceito De ser uma luta agarrada E essa preocupação mesmo De ah, tá com muito homem Enfim Não conhecer mesmo Porque de fato Depois que eu encontrei a academia Eu fiquei dois dias Ele não sabe Mas só foram dois dias Na turma feminina E no terceiro dia Eu já tava na mista E aí Fiquei na turma mista Mas a princípio Eu tive que procurar E aonde foi essa academia? Foi na Tijuca Onde eu moro Que era soulfighter Na época era ali E aí Tinha essa turma feminina Entrei nessa turma feminina Fiquei só Dois dias É, mas é uma preocupação Natural, né De um pai Que tem uma filha Uma filha bonita Feminina Não botar no meio Do eslobo, né Porque um montão de lutador Todo mundo suado Eu sou professor de Jiu Jitsu E me lembro Quando as primeiras meninas Entraram no Jiu Jitsu E os professores Inclusive tinham problema Pra dar aula Porque era uma coisa Muito nova, né Dar aula pra menina Aí chegava as meninas Mulher tem cabelo longo Tem perfume no cabelo É outro cheiro Meio que tá acostumado Com o cheiro azedo De homem de kimono Fedorento No meus tempos Então nem se lavava Tanto kimono Não se tinha essa quantidade Imensa de kimono Então eu acho Super natural A preocupação do teu pai Qual que você acha Que é a principal vantagem E desvantagem De treinar com meninas E também com meninas É, então É, grande parte Assim da Da minha carreira Até hoje Eu treinei muito mais Com homens Do que mulheres Por ser realmente Um esporte Ainda predominantemente Mas o Jiu Jitsu Feminino Tá crescendo muito E é muito bom De se ver Exatamente por isso Por as mulheres Estarem ali Ocupando espaço Enfim E aí Eu acho que A vantagem ali De estar treinando Com uma mulher Eu acho que é Você realmente Ter uma realidade Ali de luta Porque quando eu vou competir Eu vou competir com uma mulher Eu acho que É, eu acho que Não dá pra gente Generalizar Existem homens Que realmente São muito mais fortes Lá na academia Entendeu? Mas assim É Num geral O natural Ali é você Ter mais uma dificuldade Em relação ali A força Porque existe Essa diferença Em relação ao hormonal Tudo mais Mas a gente não pode Generalizar Então eu acho que Quando a gente tem Um treino Muito bom Feminino Que a gente consegue Ali muitas meninas Graduadas E meninas que estão ali Querendo o mesmo objetivo Eu acho que é muito Muito melhor Você consegue realmente Um rendimento melhor Mas a minha vida toda Eu treinei com homens E isso nunca foi um problema Pra mim Pelo contrário Eu ficava até com mais raiva Porque o menino Vinha fazer uma grosseria Eu ficava Saia na porrada Era bem pior Na verdade Então eu acho que Foi muito bom também Eu acho que é importante Isso fez com que você Se tornasse essa Não só um rosto Mas uma pessoa Campeã dentro do Jiu Jitsu Sim, com certeza Você ganhou Eu soube agora Você falou Agora há pouco Pra mim Off Que ganhou um campeonato Ganhou cinco lutas Com cinco finalizações É isso? Como é que foi? Eu posso te garantir Que eu nunca competi Eu competi já cinco lutas Mas não consegui finalizar os cinco Já lutei três Consegui finalizar três Mas realmente Por finalizar cinco São bastante Hoje em dia Sim É, foi um preparo grande Na verdade Foi a primeira vez Que eu fui pro Mundial Então eu tava bem Esse campeonato foi Mundial Foi o Mundial Foi o Mundial Foi o Mundial Foi aonde? Foi na Califórnia Foi na Califórnia E aí eu tava Eu sabia que eu podia Eu tinha que dar tudo de mim ali dentro Então a cada luta eu falava Só para quando eu finalizar Só para quando eu finalizar Já tava com aquilo na minha cabeça Tanto é que é minha última luta Já vencendo por pontos Você sempre buscando a finalização Sempre buscando a finalização É que eu já ouvi histórias do cara Que tava, meu irmão Ganhando de, sei lá 20 a 0 E tava brincando E numa dessas O cara foi e pegou o braço Deu uma olha Exatamente Não, é você manter a concentração ali também E tem muita gente que faz os 20 pontos E não quer finalizar Que já tá garantido ali Já passou pela tua cabeça Fazer MMA? Sim, já passou Eu tenho vontade Mas já passou ou ainda passa? Não, são planos futuros Eu tenho muita essa vontade Não sei se vou continuar Mas por uma experiência mesmo Eu quero muito estar ali dentro E o teu pai? Meu pai Ele já sabe? Meu pai hoje em dia sabe Será que ele já sabe? Avisa, ele vou Avisa, pai Olha, olha E agora? O que o senhor vai fazer? Tá vendo? Deixou ela entrar no grupo feminino Agora quer pegar todo mundo Foi, é Eu tenho essa vontade sim Mas Se testar Eu comecei no Maitai Na verdade, né? Então eu já Era muito engraçado Porque tinha muitos homens também Na turma, né? E na hora da parte da luta Eu ia com os homens Porque eu queria bater Eu queria dar porrada mesmo É porque como Às vezes você fica mais à vontade De se soltar É, porque Eu ia lá com os homens Tinha muitas meninas também Mas as meninas Normalmente não queriam ir Não sei E aí eu ia com os homens E a gente ia sair na porrada Então eu já tenho isso dentro de mim Mas tu faz Maitai hoje? Não, hoje em dia não Hoje é só o Jiu Jitsu e o Wrestling Mas a faixa preta Você falou que era pesada Pesa tanto Será que é mais É peso de ouro? Eu soube que você já foi roubada Roubaram a tua faixa Mas roubaram a faixa pra quê, Julia? Como é que é essa história? Olha, eu também não sei Até hoje não me devolveram Inclusive, se vocês estiverem assistindo Hoje aqui, por favor Devolva a minha faixa Devolva a minha faixa Mas foi roubada aonde? Eu tava no Uber, na verdade Tava dentro do carro E aí fizeram um arrastão Eu tava com a minha mochila E com a faixa Na semana Eu peguei a faixa Na faixa a onde? Na Grajão de Agropaguá Ali na... É E aí eu tava com a faixa Dentro da mochila Tinha acabado de ganhar a faixa Do meu mestre Enfim, todo mundo Tudo aquele... A faixa, né? Tantos anos esperando Tinha pouco tempo de faixa preta? Pouco tempo Uma semana que eu ganhei Que eu tinha ganho E aí eu tava com meu celular na mão E eu vi tudo o que aconteceu Olhando assim pra frente, né? Eu sabia que ia acontecer alguma coisa Eu só guardei meu celular E botei a mochila embaixo do banco E esperei E aí ele veio O cara, pô Abriu a porta do meu lado Com uma arma assim Já falou, ó Passa o celular, passa o celular Primeira coisa que eu vi Foi a mochila, né? Eu falei, entreguei a mochila Aí ele levou tudo Levou a faixa Levou meu kimono Levou roupa Mas o celular não O celular ficou correndo Mais uma vez Tu deu um golpe no cara Deu um golpe no cara Mas olha Eu vou te falar Que se eu tivesse lembrado A minha faixa Eu ia pedir Eu ia falar Por favor Eu ia pedir Que se eu tivesse lembrado Que se eu tivesse lembrado Eu ia pedir Que se eu tivesse lembrado